O SESI e o Senai tem vagas disponíveis para todo o Estado. Em Goiânia, oportunidade para instrutor de segurança do trabalho. Em Aparecida, a vaga é para instrutor têxtil e vestuário. Em Anápolis, o SESI está contratando professor de física para o ensino médio. Para Itumbiara, a vaga é para bibliotecário. E em Catalão, oportunidade para instrutor de administração. As informações sobre prazos de inscrições, salários e requisitos para cada processo seletivo estão disponíveis no site que está aí na tela. Anota aí ou você pode também tirar uma foto da sua televisão. O Ipermoreira está com 28 vagas abertas para todas as lojas da rede em Goiânia. Tem oportunidade para repositor, operador de caixa, auxiliar de padaria e açougueiro. Interessou? Mande seu currículo aí para o e-mail que aparece na tela ou para o WhatsApp, 629-9416-5681. O UGOL está com o processo seletivo aberto para contratar auxiliar de higiene. Para se candidatar, é preciso ter ensino fundamental completo e é desejável ter experiência com serviços de limpeza. As inscrições vão até amanhã no site que aparece aí na tela ou também presencialmente no próprio UGOL, das 8h ao meio-dia e das 14h às 16h.